Oi gente, a unha de hoje é super chamativa, flúor, com mini paetês e com essas mini pérolas. Então se você quer ver como eu fiz essa unha, é só continuar assistindo o vídeo. Minha unha tá estileta, gente. Tem um vídeo aqui que eu ensino tudo e falo tudo sobre essa unha, tá? Vou deixar o link aqui. E eu usei o esmalte da Nath Cosméticas, que é o Voo Livre, da coleção Voo Livre, o Asa Delta, que é esse rosa flúor lindo. Quem gosta de esmalte fluorescente, fica a dica. Vou usar também essas mini pérolas que eu comprei, acho que no AliExpress, eu vou ver se eu acho o link, deixo aqui embaixo no box de informações. E esse esmalte em color da Realce, que é um esmalte tipo um extra brilho. Aí vocês podem usar o que vocês tiverem aí em casa. A gente vai colocar uma gotinha aí de extra brilho pra colar essa mini pérola, gente. Aí eu peguei uma maior aí, uma que tinha, que tem vários tamanhos dessa mini pérola, colo a primeira aí, como vocês estão vendo. Coloco mais uma gotinha desse extra brilho. Pode usar o extra brilho que vocês tiverem em casa, tá? Não precisa ser esse meu. E coloco outra mini pérola. Eu só quis duas, mas aí fica no gosto de vocês. Se vocês quiserem colocar mais, gente, pode colocar. Não tem problema, tá? E vai ficar assim. Isso também é uma forma de decorar a unha, tá? Agora eu vou pegar um pedacinho de papel. Esse glitter é o mini paete rosa da Impala. Ele era um kit. E vinha várias cores. Aí eu vou aplicar, gente, esse extra brilho, o mesmo extra brilho, numa unha. Eu escolhi essa unha e eu vou aplicar aí ele, tá? Sem deixar pegar muito no cantinho aí pra não grudar na pele. E aí, com o potinho em cima desse papel, porque vai facilitar na hora de voltar esse glitter pro potinho, eu vou jogar esse mini paetê na unha, tá, gente? Como vocês estão vendo, eu vou dando batidinhas assim pra fazer com que o mini paetê grude mais. E aí você vai dando batidinhas e vai caindo isso que tá na lateral. E aí, pra guardar, gente, a dica do papel é esse daí, ó, que você dobra e aí consegue colocar pra não perder. Sempre cai um pouquinho, mas melhor a gente perder bem pouquinho do que perder todo o potinho. E aí tá a unha pronta, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E se tem ideias de unhas, me envia lá pelo Insta ou por e-mail. Fique à vontade que eu sempre respondo aí em todas as redes sociais. E um super beijo, tchau! Tchau!